Nossa, eu tô feio pra caralho, hein, véi, cê é louco, um bigodinho esquisito pra adolescente, bigodinho de nóia Gente, o vídeo de hoje vai ser rápido, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês 5 classes, as 5 melhores classes de sniper pra você usar aqui no Warzone, certo? Como vocês sabem, eu sou snipero já tem muitos anos, jogo de sniper há mais de 10 anos aqui no COD Então, se tem um bagulho que eu entendo, é sniper, véi Aí eu vou passar algumas classes aqui pra vocês, não vou passar todas, porque, sei lá, vou passar as melhores Se vocês quiserem mais classes, comenta pra mim e dá um like nesse vídeo que eu faço uma parte 2 e trago mais classes, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar mais classes de HDR e de AX50, que eu acho que são as melhores snipers pra você usar no Warzone Mas no próximo eu posso trazer umas classes de CAR também, pra quem gosta de ruxar Então, sem rolar, só vamos Primeira classe aqui de HDR vai ser a HDR padrão Essa aqui eu vou explicar pra vocês como que funciona e as variações que vocês podem fazer nela, beleza? O principal que vocês vão colocar aqui é o seguinte Isso não pode faltar em nenhuma classe que você vai fazer Esse primeiro cano aqui, profissional, ele aumenta muito a distância da bala Essa arma vira outra com esse cano E você não pode usar essa arma sem esse cano, certo? Você tem que usar esse cano aqui, cara Laser tático pra você aumentar a velocidade da mira Porque essa arma não tem uma mira muito rápida Então isso aqui é necessário, não tem como você jogar sem isso aqui Essa coronha aqui também pra aumentar a velocidade da mira Aí agora vocês podem fazer algumas variações nas classes de vocês O que que eu gosto de fazer? Normalmente eu tenho três classes de HDR, certo? Eu tenho essa daqui que é silenciada Esse silenciador aqui, ele é muito bom porque ele esconde você do minimapa E também aumenta o alcance do dano Então você mata de mais longe, né? Mas em contrapartida, ele deixa a mira bem lerda Tipo, bem lerda mesmo Então, essa classe aqui, ela é uma classe pra você matar mais de longe Ela não é uma classe de rush Você não vai sair correndo que nem um maluco com essa classe aqui, beleza? Tem aqui munição de 7 Que eu recomendo vocês usarem nessa classe aqui, certo? E aí depende também de como você joga Se você tá jogando esquadrão, é bom você usar essa classe aqui Porque você pode pedir bala pros seus amiguinhos, né? Se você precisar Mas se você tá jogando solo, muito solo Aí eu recomendo vocês tirarem aqui o pente de 7 E colocarem essa vantagem aqui, ó Totalmente carregado Porque sempre que você pegar essa classe Você já vai ter todas as balas nela, entendeu? Então, normalmente se eu vou jogar solo Eu sempre uso essa vantagem totalmente carregado E aí, dependendo de como você joga Se você rusha muito Você vai tirar o silenciador Vai colocar a munição de 7 Porque a mira da isarpa vai ficar mais rápida E se você não rusha muito Você tira a munição e bota o silenciador, beleza? Então essas são as variações principais da HDR E essas são as melhores classes de HDR, beleza? Aqui vocês podem colocar do jeito que você quiser Nessa classe aqui, eu gosto de usar uma MP7 Mas você pode usar também as pistolinhas duplas lá Eu vou mostrar umas classes pra vocês de pistolinha também Mas essa classe de MP7 aqui É uma classe que o Sprat usa O Sprat que é pra mim o melhor sniper do mundo Um dos melhores, né? Ele disputa muito o primeiro lugar com o teste Então, cara, essa classe aqui é extremamente forte Essa classe é o seguinte Ela não tem recoil Zero recoil Mas em contrapartida Ela não é a melhor classe Pra matar de muito perto Entendeu? Por quê? Porque ela tá sem coronha Então o strafe dela é mais fraco Essa classe aqui A ideia dela é você usar como se fosse uma assault E uma sub de perto Entendeu? Mas ela não é exatamente a melhor classe pra você usar de perto Ela é uma classe extremamente equilibrada Extremamente equilibrada Então vocês vão colocar Supressor monolítico Cano FSS Recon Laser tático Pra mirar mais rápido Empunhadura Ranger Isso aqui vai segurar o recoil totalmente E a munição de 60 Porque como tem colete Você precisa de muita bala, certo? Até porque se você for tretar com muita gente ao mesmo tempo Você precisa de mais balas Essa pra mim é a melhor classe de MP7 Aqui embaixo eu gosto de usar acelerando Porque eu ruxo muito E isso aqui te dá uma vantagem muito grande Se você gosta de ruxar Porque olha ali Ele dobra a duração da corrida tática Então aquela super corrida que você dá Você vai correr ela duas vezes mais Essa primeira opção de perk aqui Vocês podem usar outros perks que vocês quiserem O EOD é muito bom Se você morre pra muito explosivo Toda hora você toma uma bazucada Você bota aqui o EOD Esse regeneração rápida também é muito bom Se você gosta de ruxar Porque quando você mata um cara A sua vida já regenera Ele não regenera o escudo Mas se você tá tretando com três caras E você perdeu o escudo Se você matar um A sua vida já regenera tudo Entendeu? Então ela é muito boa também No caso dessa classe aqui A vantagem 2 Vocês tem que usar o massacre Pra você usar duas armas principais Se você for usar as duas pistolinhas Que eu vou mostrar mais tarde Aqui você vai usar o Ghost Certo? O espectro Mas nessa classe aqui Vocês vão usar o massacre Aqui no terceiro perk Eu sempre uso amplificado Porque eu gosto de trocar de sniper Pra arma secundária Muito rápido Então eu sempre uso esse aqui Mas se você não vê essa necessidade Às vezes você não troca tanto assim De arma Você pode usar o rastreador Que você enxerga os passos do inimigo É muito bom pra ruxar atrás de camper Você pode usar o tunado Que você vai reviver Seus teammates mais rápido Então assim Vocês tem outras opções aqui Letal Eu sempre uso C4 Não uso nenhuma outra coisa E aqui o tático Vai depender Eu recomendo muito Vocês usarem o sensor de pulsação Mas aqui é o seguinte Depende de quantos Wave Você solta por partida Se o seu time Solta muito Wave Se você ruxa muito E solta muito Wave Não compensa Você usar o sensor Você pode usar aqui Uma granada stun Por exemplo Pra você ruxar Em cima dos caras Com o Wave Mas se você não solta Tantos Wave Assim Compensa mais Se usar o sensor Beleza Então essa é a primeira Clase de HDR A segunda classe Que eu estou usando aqui Ela é uma classe Pra rush É uma classe que eu corro mais Por isso que não tem O silenciador Pra mira puxar mais rápido Aqui eu estou com as Pistolinhas secundárias As pistolinhas duplas Vou mostrar a classe Pra vocês É cano longo Laser de 5 Porque Esse laser aqui Aumenta a precisão Do tiro livre Tiro livre É quando você atira Sem mirar Como você está usando Duas pistolas Você não vai mirar Então você tem que Pôr esse laser aqui Aqui nos gatilhos Você vai colocar O gatilho leve Porque ele vai dar Uma cadência maior Do que os outros Munição Você põe snake shot E a vantagem Você põe o duplas Beleza? Essa é a classe De pistolas duplas Inclusive É a mesma classe Do Tony boy Lá Do maluco doidão Que só corre De pistola dupla Essa classe aqui Já é meio antiga Pra galera que joga Multiplayer Mas é isso aí Aqui embaixo A gente entra Na classe De AX50 Eu tenho 3 classes Muito boas De AX50 Que eu vou passar Pra vocês Essa daqui É a classe Do spread É a classe Do melhor do mundo Ele joga muito Com essa classe Que é uma AX50 Muito rápida E uma MP7 De secundária Certo? Essa AX50 Dele Dá pra fazer Quick Normal Então assim Ela é ótima Ela tem um alcance Bom E ela é AX padrão Que eu jogo Normalmente Aqui vocês vão Colocar cano 32 Cano mais longo Pra aumentar A distância Do dano Laser tático Pra deixar A mira mais rápida Essa coronha aqui Pra deixar A mira mais rápida O cabo É fita aderente Pontilhada Também pra deixar Mais rápido E munição De 7 Aqui vocês podem Fazer algumas Variações Eu gosto de usar Munição de 7 Ela continua rápida E você tem mais Balas pra acertar Mas aqui Do mesmo jeito Da HDR Você pode colocar Totalmente carregado Se você for jogar Solo por exemplo Eu recomendo Vocês usarem Totalmente carregado Aqui vocês também Podem colocar O supressor monolítico Certo? Ela não fica tão lerda Igual a HDR Mas assim Quem gosta de ruxar Muito Ruxar muito Eu não recomendo Usar o supressor Justamente porque Diminui bastante A velocidade da mira Mas assim Também dá pra ruxar Com o supressor Se você quiser Então é basicamente Essa a classe de AX50 Essa é a AX mais rápida Com alcance melhor Que você consegue ter Se você tirar o cano aqui Pro outro cano Ela fica mais rápida ainda Só que eu não recomendo Muito não Porque o alcance dela Fica horrível Aí MP7 de secundária Aquela mesma MP7 E o resto da classe Também é igual Aqui Eu vou mostrar Uma AX50 Pra vocês Que é simplesmente God Essa AX é muito Bizarra Mano Ela é incrível Faz essa classe Pra você testar Ela é muito diferente Do que a gente Tá acostumado Essa classe aqui O mobilete Que me passou E eu dei Umas modificadas Nela Mas ela é basicamente A AX Steady Porque Steady Ela não mexe A mira Ela não mexe A mira Tipo você puxa A mira com ela Ela fica Cravada assim Parece que você Tá segurando A respiração Entendeu Então ela é muito boa Pra matar de média E longa distância Ela é muito boa No caso aqui Os attachments São diferentes Tem dois attachments Diferentes da outra Mas o cano É o mesmo O laser Também Aqui a coronha A gente vai mudar A gente vai pôr a primeira coronha Porque ela dá mais estabilidade de mira Tá vendo ali Aqui a gente vai mudar o cabo Ao invés de ser um cabo Pra deixar mais rápido A gente vai pôr um cabo Pra aumentar a estabilidade de mira Essa X Apesar de ter Uma estabilidade de mira muito alta Ela não mira tão devagar assim Entendeu Ainda dá pra você jogar bem rápido com ela Inclusive eu usei bastante ela Nos últimos dias Testa ela aí depois E me fala o que vocês acham Mas eu gostei bastante Dessa classe aqui Cara Aqui no caso Que vocês podem variar Nela Vai ser a vantagem Vocês podem deixar O totalmente carregado Igual eu tô usando Ou vocês podem colocar A munição de 7 aqui Se vocês quiserem pôr O silenciador Também pode pôr Eu não recomendo Porque acho que ela fica Meio lerdinha Mas aí vocês que sabem Eu tô gostando De usar ela assim Com o totalmente carregado Beleza? Eu tô gostando bastante De ruxar de sniper E pistolinha Eu acho que fica bem equilibrado Então façam o teste aí A última classe Que eu vou passar Vai ser uma M4 Brabíssima Que o mobilete Me passou também Mobilete é o rei das classes Mas aí vai ser a quinta E última classe Que eu vou passar pra vocês Vocês podem usar ela Junto com as snipers Que fica muito forte Então vamos lá A M4 é essa aqui Supressor monolítico Coronha M16 granadeira A lente vai ser a VLK 3.0 É uma lente longa Mas dá muito certo no Warzone Cara, dá muito certo Aqui no cabo Vocês vão pôr Fita aderente pontilhada E por último Vocês vão pôr O pente de 50 Aqui no caso Vocês podem pôr O de 60 também Mas eu tô achando O de 50 um pouquinho melhor Por causa da mobilidade Ele tem uma mobilidade maior E 10 balas é muito pouco Pra você trocar Por uma mobilidade mais alta Então testem essa classe aqui Galera Ela é muito boa Cara, dá muito certo Vocês podem pôr ela Junto com a sniper Junto com a HDR Ou junto com a X-50 Dependendo da sniper Que você gosta mais Então gente Essas são as melhores classes De sniper Até o momento Se vocês quiserem Uma parte 2 Eu posso trazer Mais classes Eu tô testando Algumas outras ainda Eu posso trazer Classes com a CAR Também E é basicamente Se você gostou desse vídeo Dá um like Não esquece de se inscrever E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui